Quando tiver um tempo, dá um tempo pra escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo, deixa dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, ouviu a voz Oh, 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 oh Baby, eu ainda é love you Baby, eu ainda é love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda é love you Baby, eu ainda é love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Quando tiver um tempo, dá um tempo pra escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo, deixa dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Quem faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, ouviu a voz Oh, 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 oh Baby, eu ainda é love you Baby, eu ainda é love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda é love you 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 Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Foi difícil te esquecer, mas hoje eu vou te esquecer ouvindo o William Ramirez falando de amor Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela palavra mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu Que queria parar Que queria parar O tempo Você demorou Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu E agora que entendeu já era O tempo O tempo O tempo É E agora Se depois Se depois De mim passou Se depois 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 E se depois Se depois Te depois Se depois Tchau Lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo que eu sonhei Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Tô ligando só com 2% Com 98% E com 98% A chance de um não Não, não, não Já choquei a parede Uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje E do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Essa é pra tocar no paredão Essa é pra tocar no paredão E no seu coração Vem! 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 Vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhe errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Tô com o casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beija de limpa E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beija de limpa E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Menos eu Eu sei de ver todo mundo feliz Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhe errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beija de limpa E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beija de limpa E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Meu Eu rezo pra você achar o amor na sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eif, onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eif, onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu sei que tá no começo Cê quer conduzir eu deixo Só me deixa viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo escondir Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor virar poema Ai, 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 ai Com ou sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo todo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não há diferença Sem comparação Cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo escondir Conta pra todo mundo escondir Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor virar poema Ai, 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 ai Com ou sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo todo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor virar poema Ai, 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 ai Com ou sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo todo Tem gosto de cinema E mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Sinto o sentimento Não faz diferença Oh, bebê Oh, bebê Seu milha ramírez ao vivo Pra tocar no palendão Pra comer água, meu velho A cor e vem se está ruim A cor e vem se está ruim Seguem uma fase eu amo Mas toda vez que entrou no quarto, perde o sono e perdeu Chegou na sala e também sai, finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro, o dia após Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferimos nos calar Eu vi você chorando através de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente displicente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim, se queima parte ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto, perde o sono e perdeu Chegou na sala e também sai, finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro, o dia após Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferimos nos calar Eu vi você chorando através de espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente displicente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam Esse clima faz o amor perder Você não precisa de você Nem um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os dejavão comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Me desloqueia aí Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os dejavão comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não há de mentir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Eu vou fazer tudo para te convencer Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas, a gente nem se viu Pra mim faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança e eu tenho tanta pressa Estar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje à noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Vou me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas que a gente nem se viu Pra mim faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Que hoje à noite é uma criança e eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje à noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério O que sinto por você é sério É sério, é sério É sério, 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 é sério, é sério E não tente em mim E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu É sério, é sério, é sério, é sério Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez Não seja o que busquei Oh, paixão São William Ramirez ao vivo Romântico e apaixonado Stop aí Já não vejo um motivo Uma chance pra prosseguir Quem chorou fui eu Mesmo assim Admito não é fácil Apagar o sentimento em mim Fingir que morreu Que nem adoeceu Oh, paixão Você ouve a Ramirez ao vivo Falou de amor Vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora Talvez depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Essa dor já deu Mira em mim Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor Esse amor talvez Talvez Não seja o que busquei Oh, paixão Oh, paixão Samuel Ramirez ao vivo Amando de amor Isso é pra tocar No paredão No paredão No seu coração Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora Talvez depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí Já não vejo um motivo Uma chance de só prosseguir Quem chorou Fui eu Mesmo assim Admito não é fácil Apagar o sentimento em mim Vem dizer que morreu Por que nem adoecer Oh, paixão Agora tô aqui Chorando pelos cantos sem você Por que não pensei Antes de jogar tudo pro alto Por que não tem valor No amor que você me deu E tudo que a gente passou Você deixou a sua vida Pra viver nós dois E contigo eu sei quem foi Foi moleque Tem trinta mas parece uma criança de sete Foi moleque Perdeu quem mais chamava e vai morrer de saudade Me esquece Agora pode procurar um bar pra você chorar Na minha falta E sabe se eu largar você cresce Seu moleque Seu filha Ramírez ao vivo E tudo que a gente E tudo que a gente passou E tudo que a gente passou Eu deixei a minha vida pra viver nós dois E comigo você foi Foi moleque Foi moleque As vezes eu pareço uma criança de sete Foi moleque Perdi quem mais chamava e vou morrer de saudade Me esquece Me esquece Agora pode procurar um bar pra você chorar Na minha falta Quem sabe se eu largar Quem sabe se eu largar você cresce Seu moleque Fui moleque Fui moleque Fui moleque As vezes eu pareço uma criança de sete Fui moleque Perdi quem mais me amava e vou morrer de saudade Me esquece Agora pode procurar um bar pra você chorar Na minha falta Quem sabe se eu largar você cresce Seu moleque Oh, caixão Oh, caixão Ela partiu Só deixou uma carta sobre a mesa E nessa carta uma surpresa Falando que Nunca existiu amor Eu procurei na casa inteira Mas só sentia o seu cheiro E aí bateu o desespero O jeito é beber Só quem tá comendo água levanta o copo e vem Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar na esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar na esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Que deixou meu coração partido em dois Nunca Nunca existiu amor Nunca existiu amor Nunca existiu amor Eu procurei na casa inteira Mas só sentia o seu cheiro E aí bateu E aí bateu o desespero E aí bateu o desespero Eu esqueço aquela menina Eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar na esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei vir a noite Vira copo Mal cê sabe Que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase viu Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase Tá quase viu Tipo eu não te ligando mais Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Eu não te ligando mais Tipo eu não te ligando mais Mas o nosso nada foi intenso Nós vivemos tanta coisa em tão pouco tempo Você tem cara, gente, de amor na minha vida Quem via, palavra esses dois não vai vingar Pena que tô na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, as revoadas No coração e no colchão você tem uma balançada Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, as revoadas No coração e no colchão você tem uma balançada Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Você tem cara, gente, de amor na minha vida Quem via, palavra esses dois não vai vingar Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, as revoadas No coração e no colchão você tem uma balançada Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, as revoadas No coração e no colchão você tem uma balançada Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar